Olá pessoal, sou o professor Rafael Macedo e estou aqui com uma aula de ginástica laboral voltada para o alongamento e relaxamento da coluna, coluna como um todo, da cervical, a lombar. Então fica em pé aí para fazer essa aula, uma aula que a gente vai fazer em pé, levanta, se trabalha sentado, se trabalha em pé, ela vai trazer o relaxamento também. Cuida com a postura, né? Obviamente que por ser uma aula de coluna a gente já vai ter um cuidado especial, mas mantenha aí a postura alinhadinha, os dois pés ali na linha do quadril. Vamos começar fazendo uma flexão extensão do pescoço, então olha para baixo e olha bem para cima, movimentando, vai dando movimento aí baixo, cima, deixa os ombros soltos, relaxados e vamos dar uma sequência. Vai respirando enquanto executa a atividade. Segue mais um pouquinho, vai fazendo devagar e na hora que, quando completa uma vez, tenta ir um pouquinho mais na próxima, mas não precisa exagerar aí no movimento. Vai fazendo bem devagar para relaxar. Respira, respira e é isso aí, podemos parar no centro. Próxima atividade, deixa os ombros e os braços relaxados do lado do corpo. Vamos fazer uma semicircundução, olhando para cima ali, a gente leva o pescoço de um lado para o outro, chegando até o ombro e faz só esse movimento em cima. Então vai dando sequência aí, fazendo a movimentação da semicircundução. Deixa os ombros relaxados, não precisa levar os ombros à cabeça, é a cabeça que vai movimentando ali e vai sentindo toda essa região da cervical ali alongar de um lado ao outro e com isso ir relaxando também. Agora, a gente vai fazer para baixo, movimento contrário e complementando. Então, olhou para baixo ali, colando o queixo no peito, chega até o ombro e vai para o outro lado. Vai respirando e dando sequência aí nesse movimento com tranquilidade. Sente relaxar o pescoço. Muito bem, voltamos ao centro e agora vamos mexer um pouquinho com os ombros para trabalhar com a musculatura que envolve a coluna ali. E o movimento é esse, é de levar para frente tentando fechar os ombros e o peito ali, o peitoral. E para trás, abrindo bem o peitoral, fechando as escápulas nas costas, ombros frente e trás. Então, olha lá atrás como a gente cola as escápulas ali, esses ossos que tem nas costas e vamos fazendo essa movimentação. Então, pode seguir aí, abrindo bem e fechando bem. E nisso já ativamos aí toda a musculatura da torácica. E se está gostando da aula, dá uma curtida aí, deixa o joinha importantíssimo para mim e o teu comentário também é fundamental. Comenta aí se a aula é legal, é boa, como está sendo fazer ela, se é fácil, se é difícil. Deixa um comentário porque isso me ajuda muito e eu adoro responder os comentários. Próxima atividade, a gente vai trabalhar essa questão de fechar as escápulas ali atrás. Nós vamos elevar os braços bem altos, bem estendidos lá em cima. Segura um segundinho e volta eles estendidos. Quando voltar embaixo, vamos fechar as escápulas. Então, estendeu bem. Quando chegar embaixo, a gente dá uma fechada nas escápulas. Eleva bem, fica bem estendido, o tronco todo estendido e fecha atrás. E vamos dar uma sequência aí nessa movimentação. Chegou em cima, para um pouquinho, estende bem, trava o movimento. Embaixo também, abre bem, trava o movimento. Mais um pouquinho só, vai dando sequência aí. E se gosta do conteúdo, compartilha aí com os conhecidos. Manda o link para todo mundo. Chama lá para fazer as aulas comigo aqui, para a gente ganhar saúde juntos. Vai respirando. Aí, próxima atividade que a gente vai fazer é flexionar a nossa coluna total ali, com uma ênfase na lombar agora, porque ela vai ter um relaxamento bom, mantendo os joelhos flexionados. Então, não deixe a perna estendida. Sempre que a gente desce em direção ao solo e estende as pernas, a ênfase do alongamento passa a ser nas pernas, nos membros inferiores. Então, o que a gente vai fazer agora é deixar os joelhos ali semi-flexionados, não precisa exagerar. E vai descer com todo o tronco lá embaixo. Solta as mãos, os braços. E segura aí. Você não precisa ficar olhando para cima. Mantenha a cabeça lá embaixo, segura, deixa, relaxa e mantém um pouquinho aí. Aproveita para respirar, para sentir a lombar. Dá uma relaxada, dá uma aliviada na tensão. É uma região que acumula muita tensão, muita pressão ao longo do dia, ficando sentado, tem uma compressão das vértebras ali. E é um exercício que vai ajudando a descomprimir e ir nisso a relaxar um pouquinho. Para ajudar ainda mais no processo, o que a gente vai fazer agora? Então, não levante ainda. Vai seguindo as minhas instruções, mas sem levantar. Coloca as mãos atrás das coxas ali. Segura, encaixa bem atrás das coxas. E faz força com as costas para cima. Mantém a cabeça olhando para baixo e faz força olhando para cima. Primeiro, veja como foi minha execução. Olha, eu vou voltar aí. Joga para cima e mantém. Mantém ali, segura um pouquinho. Respira. Mantenha essa posição tranquilamente aí. Fazendo força, jogando para cima. E agora a gente vai soltar novamente para baixo. Então, deixa o tronco de novo ir para baixo. Flexiona um pouquinho mais as pernas. E pode balançar os braços. Fazer uns círculos ali embaixo. Respira. Deixa o pescoço bem solto também. Agora, parou com os braços e leva o tronco lateralmente, de um lado ao outro. Movimentos bem curtinhos. Para dar um relaxamento. Intensificar o alongamento. Para voltar, o que vamos fazer? Não volte ainda. Vai escutando a orientação. A gente vai desenrolar a coluna, começando da lombar para terminar na cervical. Então, começa a subir lá, desenrolando a lombar. Vai chegando na torácica. E por fim, a cervical. Já pode aproveitar, olhar para cima. E jogar o tronco para frente, auxiliando com as mãos aqui atrás da lombar. E a gente faz um alongamento da parte anterior. Hyper-estende a coluna. Então, olha para cima. Jogou o tronco quadril um pouquinho para frente e o tronco para trás. Segura, respira. Aproveita o momento aí. Vamos segurar mais um pouquinho. Então, estamos trabalhando com a parte anterior, a parte da frente, do tronco. Fizemos um alongamento no resto da aula com uma ênfase maior na parte posterior, da de trás. E agora voltamos. E para fechar, vamos fazer aquele movimento completo ali de circundução da cabeça para dar uma última relaxada no pescoço. como tivemos exercícios aí. Agora a gente relaxa de novo a cervical para fechar. Se quiser fechar os olhos, fique à vontade. Vamos lá. Agora o movimento completo. Bem calmo, bem tranquilo. Primeiramente para um lado. Aproveita para respirar, relaxar e se preparar para voltar às suas atividades do dia. Mais uma vez, bem completão. E agora para o outro lado. Mais uma. Chegando ao centro, pode voltar. E fechamos mais uma aula. Espero que você esteja gostando. Se não está inscrito ou inscrita no canal, se inscreve aí. Não perca tempo. Se inscreve. Curte o conteúdo. Compartilha. Clica nos anúncios. Deixa um comentário. E eu espero você numa próxima. Obrigado pela participação. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.